Corretor, é com muito orgulho e satisfação que falo com você hoje, no seu dia. Eu sei que a vida do corretor não é fácil. Em muitos momentos, ela é árdua e cheia de desafios, mas também gratificante e recompensadora. Tem dias que a gente pensa em desistir, mas é justamente nesses momentos que mostramos a nossa força. Enfrentamos obstáculos. Muitas vezes, são sem nãos para conquistar um sim. Mas ver a felicidade na conquista estampada, no olhar dos nossos clientes, não tem preço. Você é a força motriz da RNI, aquele que transforma nossos valores em ações e resultados, e ainda transforma os sonhos dos nossos clientes em realidade, ajudando-os a encontrar o lugar onde vão construir suas melhores memórias. E em nome de toda a diretoria da RNI, quero dizer que estamos aqui para te apoiar em cada passo. Sabemos das dificuldades, mas também de todo o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. E o mercado está aí cheio de oportunidades, principalmente para quem tem garra, resiliência e determinação. Um feliz dia do corretor de imóveis e um grande abraço.